Se Deus quiser, gente, essa varanda vai estar limpa hoje, em nome de Jesus. Com apenas 50 centavos, você pode ganhar 20 mil reais. Então, só não ganha quem não participa. Vamos agora ver se essa mancha vai sair. Cozinha finalizada. Cozinha finalizada. Cozinha finalizada. Eu não sei o que eu poderia dizer para conviver você a ficar com você. Quando você não tem que. Cozinha finalizada. 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 E... Cozinha finalizada. Cozinha finalizada. Cozinha finalizada. limpos. E deixei o aspirador ali, porque talvez eu ia passar, né? Só que como já são 10 horas, vou deixar pra eu passar amanhã esse aspirador na casa, entendeu, gente? Hoje eu organizei bastante coisas, né? Do lado de fora, aqui do lado de dentro também. Já aproveitei e tirei poeira aqui na sala. Vou mostrar pra vocês que eu troquei as mesinhas de lugar. Vou mostrar pra vocês como que ficou. A sala de jantar, ó, limpei a mesa, guardei os jogos americanos, que estavam aqui em cima. Coloquei aquela orquídea ali, ó. Quem lembra, gente? Eu achei essa orquídea aqui num dumpster. O vasinho também, né? No dumpster. Aí eu coloquei aquele abajur ali. Coloquei aquele... Lavei, né? Eu lavei, ó. Aquelas duas peças ali, que eu comprei no Garage Cell. Depois eu mostro pra vocês de pertinho, ó, como que tá aqui a sala de jantar. Aí eu peguei, gente, e troquei de lugar. Peguei a mesinha, essa mesinha, espelhada. Coloquei aqui na entrada. E a que tava aqui, eu coloquei aqui desse lado, ó. Coloquei aqui. Depois eu vou comprar um quadro pra colocar aqui nessa parede. Entendeu, gente? Um quadro grande, né? Eu vou guardar esse aqui em algum lugar e aí eu vou colocar um quadro bem grande aqui. Essa orquídea, o Osés me deu há um tempo atrás. Já tem um tempinho já. E ela é natural. E as flores não caíram ainda. Olha que linda que ela tá. Não sei se vocês repararam, mas eu já tô com essa orquídea, ó. Já tem é tempo. Quando as flores dela cair, eu vou procurar saber como que eu faço pra poder colocar ela nos troncos das árvores, sabe? Fazer assim. Aí aquelas caixas ali, gente, nossos lustres que chegaram, né? Quando o Osés tiver um tempinho, ele vai montar e instalar. Trocar por esse aqui, olha. Nossa, porque esse aqui, coitadinho. Esse aqui tá pedindo arrego já. É lindo, 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 gente. Aguardem que vocês vão ver. Ó, compramos dois. E aí um ele vai colocar aqui. O outro, eu não sei se ele vai querer colocar aqui. Ou aqui em cima da mesa de jantar. Isso aí, a gente ainda precisa decidir. Aí eu deixei o aspirador aqui, ó. Que eu... Eu passei ali onde eu coloquei a mesa. Mas, gente, vou deixar pra eu finalizar amanhã, que eu já tô só o pó. Entendeu? Tô só o pó. E o que que eu fiz aqui de janta? Só arroz e feijão. Acho que a gente vai comer arroz e feijão e ovo frito hoje. O arroz tá pronto, feijão também. E balcão limpinho. Glória a Deus. Cozinha limpa. E aqui fora também, né, gente? Tudo limpo e organizado. Olha. Que paz. Cortou o coco? Vou cortar. Gente, nós tomamos uma água de coco. Aquele coco que tava aqui. Não sei se vocês repararam. O Ozeias abriu ele. Nós tomamos a água. Delícia, gente. Muito docinha. Ah, eu mostrei aqui no vídeo, né? Aí ele vai cortar o coco. Nós vamos comer a massa. Ai, tá tão fresquinho hoje. Muito fresquinho. Uma delícia. Esse tempo, gente, que ainda não tá aquele calorão, sabe? Tá muito, muito bom. Olha como que... Nossa! Olha! Bem molinha, hein? Quase não tem. Tá ralinha mesmo, amor. Ih, quase não tem. Pra mim tinha mais. Será que é porque o coco é novo? Uhum. Nossa, aqui, olhando assim a beiradinha, eu achei que tinha mais também. Não, mas aqui tem mais, ó. Ai, que delícia. Ó. Hum. Aqui sim, ó. Minha beirada. Olha, gente. Que delícia. Nossa! Ai, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que lindo. Comprei em vendas de garagem. É pesado, gente. E aí, nessa daqui, vou colocar bombom, né? Agora essa daqui, acho que... Essa aqui é pra pôr flores, né? Porque ela é meia larguinha assim, ó. Mas ela é tão bonitinha também, esse vaso. Gente, é maravilhoso. A Daiane ficou apaixonada nessas peças que eu comprei nas garagens. Por isso que eu amo garagem, gente. Amo venda de garagem. E aí, aquele grandão, ó. Eu coloquei aqui por enquanto. Porque esse aqui eu vou comprar flores artificiais pra colocar, né? Ele é... Gente, ele é enorme, pesado. Muito pesado. Tipo, eu nem consigo pegar aqui com uma mão só, sabe? Tão pesado que é esse vaso. Lindo, maravilhoso. Coloquei aqui por enquanto, né? Eu lavei hoje tudo, sequei. E aí, coloquei aqui por enquanto. Nossa! Que cheirinho bom! Gostou? Meu Deus! Eu tava indo tomar banho, mas nem sei, viu? Gente, olha como que ele frita o bife. Primeiro frita o bacon. Uhum. A gordura do bacon. Ozeias do céu. Amor, nós trabalhamos tão duros hoje, né? É, merecinho, né? Você merece. Nossa, esse bacon com essa gordurinha dele. E aquele feijãozinho ali que você reforou. Feijão e arroz, pronto. Não precisa de nada mais, não, gente. Tá bom demais, glória a Deus. Olha isso. Hum! E o cheiro que tá aqui? Vocês não têm noção. Ozeias, tem a notícia pra dar pra vocês. Daqui um ou dois anos, já tá programado pra sair, televisão, que o programa vai, que você tá assistindo, vai sair o cheiro, você vai conseguir inalar o cheiro daquilo que você tá vendo. Sério? Se assistir um programa de culinária. Aí você vai sentir o cheiro daquilo que eles estão fazendo ali. Entenderam? Nossa, eu tô louco esperando. É mesmo? Vai sair daqui um ano e meio, dois anos. Ah, tá. Então tá, gente, ó. Ozeias é a informação, hein? Não, é. Se for um programa, assim, né, de coisa... Que cheira bom, maravilhoso. Que cheira mal também, vai ter aquele cheiro ruim também. Aí lascou, hein? Mas aí, provavelmente, eles vão deixar a opção da pessoa. Ou quer, ou não quer sentir. Exatamente, sem dúvida. É igual o volume, ou você quer ou não quer ouvir. Exatamente, é. Mas vai ter. Ah, tá. Pra sair logo logo. E aí, nossa... Não, vai sair na televisão, nos vídeos. Aí vocês vão sentir o cheiro. Ai, meu Deus. Essa é boa, hein? Mostrando o resultado final aí, ó. Se nós já estivéssemos na tecnologia de cheiro, né, gente? Vocês iam sentir. Mas ainda não estamos. Vocês vão só olhar. Então, já que não estamos na tecnologia, calma, calma, calabresa. Olha só que delícia, gente, que ficou esse aqui, olha. O bacon bem fritinho. Bom demais, hein? Alguém aqui já tá pegando o feijãozinho, ó. Olha. E tem uma saladinha aqui também, ó, pra dar uma quebrada aí, um pouquinho, no gordureiro que tá ali. Mas, né, gente, hoje é igual o Ozeias falou. Hoje nós trabalhamos muito, hoje a gente pode. Olha quem acabou de chegar, gente. Ozeias e os pés de coco. Só que eu não vou poder mostrar muita coisa pra vocês, porque eu tô indo levar o Felipe agora no futebol. Então, na hora que eu voltar, provavelmente, ele já vai ter descarregado. Mas aí eu mostro melhor pra vocês depois. Deixa eu ir com o Felipe, já tá aqui dentro, ó, me esperando. Bora, né? Bora pro futebol. Gente, olha que legal. É um carro, né? Porque, olha só, tem duas rodas na frente e uma roda atrás. Lá em Miami eu vejo muitos desses, assim, porque aí várias pessoas podem alugar, né, pra ficar dando um rolê lá na beira da praia. Aqui não é sempre que eu vejo, não. Não é muito comum. Mas é muito interessante. Só pra duas pessoas. Olha isso. Olha lá vai ele, curtinho, de boa. Olha que legal. Já deixei o Felipe lá no futebol. Agora eu vou voltar pra casa pra ver lá o Ozeias descarregando. E eu acho que ele já vai plantar também os pés de coco. Vamos lá pra ver como é que tá. Gente, já voltei. Nossa, o Ozeias foi muito rápido. Já descarregaram e já plantaram. Ô, louco. Os buracos já estavam prontos. Nossa, que lindo. Ficou lindo demais. O que é que o vizinho falou com você ontem? Ah, tá. Ele perguntou se eu ia fazer cerca. Ah, ele perguntou se você ia fazer cerca. Eu brinquei com ele. Falei, vou fazer uma cerca bem alta pra mim não viver. Ai, ai. Daí depois eu falei que eu vou plantar uns pés de coco. Mas futuramente, se a gente quiser pôr uma cerca, a gente vai atrapalhar. Não espere. Não, porque eu tô fora da linha da... Hum, entendi. Por isso eu coloquei aquela linha lá. Aham. Daí eu deixei aquele lá, que lá vai ser aquele mais velho. Aham. Você tem coco. Certo. Parece que eu tinha visto algum com um coquinho no... Não. Não? Foi impressão minha, então. Nossa, vai ficar muito legal aqui, né, gente? E aqui, ó. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis com aquele ali, ó. Só aqui, fora os dois lá da frente. Falta tirar dois. Tem dois lá na outra casa ainda. Aquele mais velho, né? Que já tem coco. E aquele que tá lá na frente. Tem coco nele? Tem. Ai, que graça. Tem dois coquinhos. Ai, que bonitinho. E o pessoal que tá morando lá, não se importaram não, né? Não, falei com ele. Você conversou com ele direitinho? Falei com ele. Agora é regar, né? Cuidar. Ainda bem que aqui tem irrigação. Então, assim, né? Não vai ser por falta de água que nós não teremos coco. Eu fui até feliz. Eu fiz pra ver. Porque eu não acertava muito. É, lá, assim, né? Muita gente não dá importância pra pé de coco. Isso assim. A gente gosta, né? Nós gostamos. Queremos. E agora eu tenho que deixar se fazer essa terra baixar, socar ela. E não vamos ir pra comprar terra se eu quinta aqueles anos. Hum, muito bom. Nossa, essa parte no quintal aqui. Ô, gente, o Zé falou que nós vamos acabar a Tena é um sítio. Dá pra gente plantar muita coisa aqui. Porque, ó, a cerca que divide a parte lá dos fundos. Quintalzinho da Nina. E deixa essa daqui se a gente quiser plantar mais coisas. Por exemplo, gente, o Zé Zondra... Mas eu não quero pôr nada aqui no meio, tá? Uhum. Porque se eu precisar de entrar com a caminhonete aqui, pra alguma coisa... Ah, é verdade. Eu tô até pensando em mudar aquele pé de limão, laranja ali, ó. De lugar. Hum, mas é que... Esse pézinho é de quem? Figo. Figo. Deixa eu mostrar pra vocês que o Zé Zé trouxe também, lá da outra casa, esse pé de jabuticaba. Olha só. Esse pézinho já tá lá, o quê? Sete anos. Nós já tínhamos ele há sete anos, gente. E ele não... Ele não progrediu, né, tadinho? Porque a gente também não cuidava e tal. E aí, agora, como nós estamos empolgados em plantas frutíferas... Frutíferas, ele trouxe pra cá. Aí, eu até enviei pra ele um vídeo, que eu vi de um rapaz cuidando, sabe? Como que tem que fazer... Que pede... Depois eu vou fazer aquela limpeza. Pede jabuticaba, gosta muito de água, muito mesmo. Não é muita... Como é que você falou? Não é muita água todos os dias. É tipo assim, pra tá úmido. Água constante. É muito... Água constante. É muito bom se colocar uma mangueira, deixar pingando, gotejando, sabe? Olha só, ele tá bem bonitinho. Eu acho que... Se ele ficou vivo até hoje, gente... É um bom sinal, né? Sinal que ele é forte e resistente. Às vezes, depois vai dar uma limpadinha. Que diz que tem que podar, né? Tipo assim, tirar bastante galhas, assim. Ai, mas tá bonitinho. Tomara que dê logo jabuticaba pra nós. Que a gente ama. E agora ele tá lá, molhando. Molhando bem. Ui! Especinho de coco. Calma, não vou te atrapalhar, minha filha. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí, tranquila. Ela me deu um susto ali. Então, vamos animar a fazer pra Jaclyn? Não, será? Vocês querem colher batatas. Agora vai dar briga. Alegria dela. Foguetinho. Foguetinho. Ó, ó. É brava, hein? É brava. Mexe que ela não. Mexe que ela não, que ela morde. Olha só. Olha só. Ontem a Daiane veio aqui em casa também pra trazer, gente, essas mudas. Aqui tem muda de girassol e vagem. E aqui o Oséias vai colher batata, ó. Cadê essas batatas? Ali, ó. Batata doce, amor. Ah, ok. Não fica assim, né? Isso é uma novidade pra mim. Eu nunca plantei nenhuma. Olha ali, gente. Mas como que você sabe que já tá na hora de colher? Não sei, amor. Eu acho que já. Pra fazer um teste. Uhum. Olha aí a pequena horta do Oséia, gente. Tem batata doce, o que mais? Olha lá. Batatinha. Cebola de cabeça. Alho. É batata? As duas são batata doce? Não. Tem batatinha e batata doce. A primeira batata doce. Depois batatinha. Depois cebola. Ó, ok. Amor, depois vamos organizar essa horta? Vamos ver. Fazer um canteirinho, sabe? É tipo assim. Isso aqui, provisorizinho. É, provisoriamente. Mas depois vamos fazer uma coisa bem bacana mesmo. Vamos fazer nosso sítio. Tô colocando essas cebolas aqui, ó. Vamos fazer nosso sítio. Tô colocando essas cebolas. Depois eu vou passar pro carrinho. Sim. Olha que bonitinha essas mudas. Eu acho que esse aqui é de girassol e essas aqui são de vagem. A Daiane não... Ela tinha confundindo um pouco, mas ela falou que essas que tem as folhas assim, ó, o formatinho de coração, é que eram as de girassol. Girassol. As outras eram vagem, né? Vamos ver. Como é que é? Uma coisa que a gente tem sempre que fazer na hortinha, né? Ah. É ver o que sabe o que é mato e... Ah, verdade. Mata pra palha. E crescimento da... Ah, eu quero plantar abóbora, amor. Nossa, amor. Eu amo abóbora. Eu quero uma plantação de abóbora. Tem uma casa que eu fui tirar a medida hoje. Lá no fundo tem. Ou é abóbora ou é melancia. Ah. Eu vi, na hora que eu cheguei, eu tirei a medida e esqueci. Ai, não. Se eu tivesse um pé de abóbora e der na época, eu vou comer todo dia. Tomara que seja abóbora. Você falou de melancia. Me deu vontade pra melancia, ó. Você é isso. Eu vou picar ela. Gente, nós temos uma melancia aqui em casa que todo dia a gente esquece de picar. Ela tem que picar logo antes que estraga. Tu acha muito pequenininho esse pé aí, hein? Não dá, fazia? Ai, ai, ai. Será que tá na hora da colheita? Eu nunca vi colheita de batata. Nem eu, baby. Talvez nós estamos fazendo errado, gente. Eu tinha batata doce em casa. Aí, ela tava... Nós não comemos. Aí, tava, tipo assim, dando raiz. Eu peguei e falei, ah, vou plantar pra ver. Cadê, gente? A batata. Ai, ai, ai. Ah, ó. Ô, louco. Batatão? Não, é só uma. Só uma? Não, hein. Meu Deus. Nossa, amor. Mas será que é... Vamos ter que fazer um curso sobre plantações aí, hein? Tá bom, melhor que nada. Isso aqui não deu, não, será? Você falou que plantou uma que a gente tinha em casa. Então, é. Né, essa daí não? Que deu folhas? Será, amor? Ué. Vai ver. Vai ver que é. Ué, essa é essa. Ai, não, hein. Não sei, baby. Então, essa aqui vai ver que é a que eu pus. É, a que você colocou e ela deu folhas. Ai, gente. Não dou conta não, hein. Ai, amor. Achei que ter visto o vídeo, meu filho. Que isso? A raiz de alguma árvore. Tem que pesquisar. Cuém, 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 cuém. A batata... E colheu a mesma batata que ele plantou. Quem planta batata... Colhe batata. Não, mãe. Não, mãe. Sério? Caralho. A batatinha eu colhi um monte. É, essa daí não deu muito, não. Deu muito certo essa daí, não. Por quê? E agora? Vai plantar ela de novo? Claro. Ué? Não vai morrer, não. Hum, tá, né? Colhendo cebola agora. Não. E aí? É a mesma cebola que você plantou também? Sei lá, baby. Ai, ai, ai. Oi, amor. Cuém, 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 cuém. Você vai já tentando tempo. Bem, já não pode ser bonitinho também, não, né? Ah, só que na casa da Joelma tem que eu vou pegar uma muda. Erva cidreira. Não posso esquecer. Eu tenho que pedir ela. Nossa, chá de erva cidreira é muito gostoso. Nada? Tá bom, pelo menos desencantei, olha. Nem o alho. Hum, ó, dó. Estranho, estranho, né? Ai, a hortinha dele não deu muito certo, não, gente. Ó, dó. Cuém, 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 cuém. Não deu certo. A colheita do Oséias. Não, mas olha, nós comemos batatinha dali, você lembra, né? É, teve um dia que ele colheu batata, sem ser batata doce. Nina, mas a batata é doce mesmo. Sal, ficou salgado. Pica na melancia e essa melancia tá uma delícia, tá muito docinha. Já vai deixando ela assim, os pedacinhos, ó, já facilita. Muito boa, né? Hum, hum. Docinha. Sem semente. Dizem que não é bom pra melancia à noite. É? Dá muita vontade no banheiro. Ah, é verdade. É água. Agora no verão, né? Ó. Melancia é melhor. Muito queiro. Hidrata-se, deixa ela geladinha, refresca. Deixa eu mostrar pra vocês o que o Oséias tá fazendo hoje. Tá aqui fora, fritando uma carne com linguiça. Carne e linguiça aqui. E eu lá dentro vou cozinhar o macarrão. É, mas o prato é seu, hein? É nosso, né? Só tô agitando. Dois em um. Você tá fazendo a carne. Eu vou só cozinhar o macarrão e virar aqui. Ah, tá. Não, mas tipo assim, você que deu a ideia. É. Então, a gente ia fazer tipo assim, carne, arroz, feijão e a saladinha. Aí eu falei assim, ah, o que você acha de eu cozinhar o macarrão? Depois que ele estiver cozidinho, jogo na carne. Que é uma delícia, né, gente? A gente ama o macarrão e ama uma carnezinha frita. Só que eu ia fazer ela bife, né? Uhum. Daí como é que eu conheci, eu coloco em picar. Aí enquanto ele tá fritando, eu tô cozinhando o macarrão, né? Coloquei a água na panela já pra ferver. Aí quando o macarrão estiver cozido, só joga ele aqui dentro. Uhum. Ai, que delícia. O Zézio colocou cebola, tomate, macarrão cozido. Agora a gente vem com ele colocando aqui, ó. Ó, direto da água. Ele cozinhou. Eu vou jogando aqui na panela e vou misturando. Enquanto isso ele tá ficando cheiro dentro, ó. Delícia. Jantinha pronta. Olha só como ficou. Com cheiro verde, fica tão gostoso. Ó, jantinha rápida, prática, fácil, simples e gostosa. Jantinha rápida, prática, fácil, simples e gostosa. Legenda Adriana Zanotto